Nós estamos na rua 6 do Jardim Industriário 2, na grande região do Cochipó, onde mais um homicídio é registrado. Se trata de um sindicato que está sendo apontado como usuário de drogas, que acabou sendo esfaqueado com vários golpes por uma pessoa que ainda não foi identificada e veio a óbito na entrada desta kitnet. Os familiares do cidadão disseram que ele era usuário de drogas, recebia muitas pessoas aqui. No caso, hoje, esse cidadão, o suspeito, chegou aqui, o chamou, né? Ele abriu, porque conhecia o suspeito, eles entraram dentro da residência da vítima, lá ficaram por um tempo, até que a vítima gritou por socorro. O suspeito foragiu e ninguém chegou a vê-lo, né? Ninguém aqui próximo chegou a vê-lo. Mas lá dentro da residência tem sinal de luta, né? Então, o suspeito o agrediu lá dentro da sua própria residência. Esperto, pode dispensar a motivação de ser um acerto de conta? É difícil saber, né? Porque nenhum familiar aqui chegou a ver o suspeito, ninguém sabe se ele teria alguma dívida. Nós checamos ele e ele tem passagens por 155, 180 e artigo 33. Mas os familiares dele não sabem se ele teria alguma dívida de entorpecentes ou algo do tipo. Este fato foi registrado na rua 6 do Jardim Industriário 2, na grande região do Cochipó. O nome da vítima é Arimildo da Silva Lemes, 56 anos de idade. Com a imagem José Juvencio e apoio técnico de Rogério Adriano, Giovanni Júnior para o programa De Olho na Cidade.